Na bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varão Na bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando... Eu quero ver o Brasil inteiro cantando com a gente Vamos lá! Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais E a voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedras Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Oxê! Pois é! Ei! Fabricio Sanz! Ai, Frank! Chão de Giz Chão de Giz Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de Giz A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recordadas Em jornais de folhas Há mil dias Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparam balas Ou de Vênus Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu padrão Agora pego o caminhão Na nona vou a nocaute Outra vez Pra sempre fui acorrentado Do seu calcanhar Meus vinte anos Meus vinte anos De boy Quanto ao pano de guardar Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica Isso explica porque o sexo É assunto popular Não mais estou indo embora 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 Não mais Vai! Eu vou dançar forró Aonde Deus quiser Lá na sala de repouco Na bodega do seu Zé Eu vou dançar forró Aonde Deus quiser Veja na beira do mar Na subida da paré Eu vou com a menina Olhando a lua cheia Pé descalço na areia Do jeito que ela vier Eu vou dançando a vida Na batida do repente Eu lhe amo eternamente Vou te amar onde eu quiser Eu vou dançar forró Aonde Deus quiser Lá na sala de repouco Na bodega do seu Zé Eu vou dançar forró Aonde Deus quiser Seja na beira do mar Na subida da maré Vá! Eu vou dançar forró Eu vou dançar forró Aonde Deus quiser Aonde Deus quiser Eu vou dançar forró Como se dançar o baião E quem quiser aprender É favor prestar atenção Morena Chega pra cá Vem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou cantar o baião 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 Eu vou dançar forró Eu já cantei Balancer Chameco, samba e xerém Mas o baião tem um beck E outra dança não tem Por isso eu quero afirmar Com toda convicção Que eu sou doido pelo baião 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 Eu vou mostrar pra vocês Como se dança baião E quem quiser aprender É favor prestar atenção Morena Chega pra cá Vem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou cantar o baião 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 Eu já cantei no Pará Toquei viola em Belém Cantei lá no Ceará E sei o que me convém Por isso eu quero afirmar Com toda convicção Que eu sou doido pelo baião 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 Ei, Baião 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 Ei, Baião 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 Viva a Lergonzada Viva a Frank de Aguiar Viva a Fabriciano Viva o Forró Viva Obrigado.